Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, você já sabe disso, já sabe que é pra se inscrever, ativar o sininho e seguir as redes sociais, beleza? Vai passar aqui embaixo, novamente, 25 segundos. Então é o seguinte, olha, já completamos aqui já o seu na cidade, já temos um novo desafio aqui, ó, 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 mostrar pra vocês aqui o novo desafio. Acabou de sair Fortbyte nº 77, encontrado em uma loja de tacos à beira dos trilhos, é. É, bom, então vamos lá, a melhor coisa pra gente jogar, espadrão ou duplo? O solo. Sim, a equipe do mundo é o melhor, né? Aí se cai do lado errado, é mais caro, vamos tentar primeiro com o espadrão? Vamos tentar primeiro com o espadrão. Vamos jogar com o espadrão e vamos tentar pegar. Então, é o seguinte, sua missão aqui é ver esse vídeo, se você gostou deixa seu like, compartilha com os amigos, dá um share, compartilha de novo, manda no grupo do WhatsApp, meu nome da escola, e é isso aí. Tá bom, tamo junto e eu volto com os amigos, vou mostrar pra vocês o que fica. Muito bem, galera, vou dar aqui a localização lá pra vocês, é aqui, ó, ó, vou dar o zoom aqui, eita, pra cá pro lado, ó, ó, é aqui, é nesse galpãozinho aqui, ó, vou marcar aqui. Tô jogando no modo solo, é no I7, quadrante I7, fica aqui, ó. E vamos tentar cair lá, eu tô em modo solo, vamos ver se não cai ninguém, acho difícil, mas vamos tentar, vamos tentar pegar. Eu vou tentar fazer uma vidinha ali, pra ver se não cai ninguém ali me perturbando. O ônibus passou longe, isso é bom, mas a galera vem que vem, né? Você sabe que a galera não tá nem lá, ela vem não. Eu vou tentar cair aqui primeiro, ó, já vai vir um ali, deixa eu ver pra ver se ele vai, ele vai pra lá também, não, 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 não vai não. Eu vou tentar cair aqui antes, nessa base aérea aqui, vou tentar pegar uns recursos, ó, acho que o cara vai pra lá, nossa, acho que vai pra lá também. Vou tentar pegar uns recursos aqui, ó, tem um baú aqui, mas talvez embaixo tenha baú aqui, ó. É sempre tenso, é sempre tenso, é sempre tenso pra ir aqui, é sempre pesado, você quer fazer a missão que acabou de sair, todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer, todo mundo acabou de sair pra mim, né? Eu não entendo muito bem como funciona esse esquema aqui, que sai mas não sai, sai mas não sai, vamos pegar aqui também, ó. Deixa eu ver se tem alguém lá, pera aí. É, não tá parecendo que tem ninguém lá, não. Vou cair pra lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar a gaspa aqui aqui, e já tomar técnico, eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu não tinha nenhum medo, já ia pegar o meu negócio, cacilda. Como eu sou ruim, eu tenho medo. Acho que não veio ninguém não, mas é aqui, ó. Vamos tentar pegar? Aqui, ó. 7, 7, 7, show. Pegamos. É nóis. É nóis, vagabra. Pegamos. Então, é isso aí, galera. Fica nessa localização aqui, se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir aqui no Twitter, Facebook, redes sociais, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Valeu! Segui! 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 Legenda Adriana Zanotto